E aí galera, Valeski falando, estou de volta hoje trazendo Occupy Mars, prólogo Esse jogo, ele já foi um tempo atrás bastante falado nas redes sociais, então talvez vocês já estejam meio que sabendo do que que ele se trata Como o título diz, ele se passa em Marte, é um jogo de sobrevivência, mapa aberto, de tipo sandbox, caixa de areia Então você tem aquele espaço para brincar, explorar, conhecer, basicamente dominar, ser o dono da caixa de areia Como o pessoal brincava na escola, na infância, lá na pracinha, lá no parque Como eu acho que não tem muito o que comentar, porque o gênero não é exatamente muito único E já foi falado bastante do assunto um tempo atrás nas redes sociais, eu vou então começar ele Ah, antes né, por óbvio, tem aqui a parte de tutoriais Eu realmente espero que eu não precise fazer tutoriais, porque se eu precisar fazer tutoriais para esse jogo, pode ser um problema Mas se ele tiver, jogos que tem mecânicas mais avançadas, como por exemplo o Satisfactory Eu recomendo vocês olharem de tutoriais, coisas na internet Mas por hora eu vou começar direto e ver Vamos torcer para que eu seja bom o suficiente aqui nesse jogo Essas últimas semanas, duas semanas, a última semana foi um pouco mais corrida Então, por isso que acabou saindo menos conteúdo, um pouco de jogos Mas, conforme as coisas forem voltando assim a melhorar de tempo de vida Tempo que não precisa se dedicar ao trabalho deve facilitar Eu já entrei aqui direto dentro de um veículo Então, astromóvel Tem que sair, aperta aí para sair, como é que sai? Hum, como é que sai do veículo Controle de inguindaste Sair, pesque Hum, eu saí do assento Ok Usar e dormir, beleza Ok, isso daqui é o que eu já gostei bastante nesse jogo Análise da rocha Maçarico, ok, não dá para extrair Minério Pronto para carga Eu acho que eu tenho que fazer diferente aqui Ok, fecha a porta Oxygen set Ah External Beleza Tá Gindaste Deixa eu ver se eu morro com isso Controle Era para sempre, eu teria daqui Anexar reboque, mudar câmera, controle de inguindaste Tá, beleza Ah, pronto Câmera de inguindaste Ah Não é isso Que Olha, é Eu até vou dizer Que esse jogo está me parecendo um tanto rápido demais Tá Não estou dizendo que é ruim Porque assim Caraca É Tá, peraí Luz Transporte Modo Luz de inguindaste Testar o triturador Onde é que tem o triturador Ah Só perguntar, né Tá, enfim O que eu vou comentar Esse Esse jogo já se mostrou ser É Complexo Tá É o tipo de coisa que eu Confesso que eu não estava esperando isso daqui Não estava esperando nem um pouco Não é assim que faz, né Não é assim que faz Peraí Beleza Anexar reboque Mudar câmera EV Ok Então Beleza Vamos ver se vai dar certo Isso aqui Não vai dar certo Tá Os gráficos não estão lá muito bonitos Considerando As coisas que tem pra fazer nesse jogo Só isso Só isso De colocar pedra Essa interação Já me interessou O tipo de coisa Que me agrada Em termos de realista Realismo e simulação Sem ser O que a gente pode dizer Um tanto Quanto Irritante Que é O que alguns jogos fazem De ser Assim Tão Mas Tão Tão Simulados Que o jogo acaba perdendo a graça Foi? Não Não foi A menos Que eu tenha que sair lá Peraí Será que tem que ir pra fora? Vamos ver se tem que ir lá fora Beleza Será que tem que abrir aqui? Não A gente puse o triturador Na peça do corredor Eu acho que eu entendi de ferrado Eu acho que tem coisa diferente Eu acho que eu devia ter lido os tutoriais Na verdade eu acho que é isso Eu devia ter lido os tutoriais Pra não estar fazendo tanta merda aqui Que provavelmente os tutoriais Teriam me ensinado a fazer o que eu deveria ter feito E aí eu acho que é isso Eu acho que ele entendi aqui o que eu tenho que fazer Eu tenho que buscar Eita peraí Tem que usar Não Soltador Não Será que eu Tive no inventário? Deixa eu ver Aqui Construir Inventário Eu tenho aqui Detector Britadeira Maçaripo Triturador É o item 4 Beleza É isso aqui Então Essa possibilidade de diversas interações é bem interessante no jogo Se eu parar de apertar o botão errado vai Tá Então já é algo que me agrada Os itens são do direto do inventário Claro que chega uma hora que alguns jogos conseguem ser particularmente irritantes com algumas coisas Mas por enquanto não é o caso aqui Colete mais rochas Mais rochas Rocha grande? Essa aqui? Será que tem que usar alguma outra? Vamos ver Câmera de guindaste Tipo Eu tenho que usar alguma outra coisa Eu acho que é o triturador Ou a britadeira Acho que é a britadeira Que eu tenho que usar aqui Aí vai separar em rochas menores Não Martelo Pneumático Será que é esse o martelo pneumático? Por que tá indo? Foi Então Beleza A menos que eu tenha um martelo pneumático Que não estou sabendo Não Ferramenta de plantio Extintor de incêndio Cabo Cabo de água e gás Maçarico Detector espectral O que é o britadeira? É Essa daqui é a peça O tutorial está dizendo uma coisa Mas o item é outro Não, tudo bem Acontece Problema de descrição Tá Ah, eu já tenho que ir para o modo de guindaste? O modo de... Tá O seu... Beleza Astro móvel Beleza Ah, ele liga Conforme... Deixa eu ver Tá Ok Ah, aí tem um... Beleza Beleza Dehydration detected Ok Ah, tá mais fácil do que eu achei que seria Na verdade Beleza Não sei qual o limite das pedras que ele consegue pegar e qual ele não consegue pegar Vamos testando um pouquinho Eita Não pegou Ó Salvo por... Algumas questões de... Tipo, posicionamento, não me parece ter limite de peso para o segundo astro Mas claramente eu vou ter que... Ou ali pegar mais pedra Ou ir para a base É, tem que ir para a base agora Só que ele detectou que eu estou desidratado Então deixa eu tomar um pouco de água Não Pera aí Ah, isso aqui não é água Isso aqui é limina Tá, então vamos aqui Vamos para a base Já disse que deu Então vamos para a base Aqui Eu estou preferindo usar essa câmera aqui Não que eu possa dizer que ela seja muito melhor Algumas pessoas se incomodam Que as vezes os jogos eles tem certos controles ruins Mas é bom que quando o controle ruim pelo menos é realmente a simulação do... Eita O Gendash tá louco ali? Au Ah, ele está encolhendo Beleza Tá Ficou aqui, né? Ficou Hum Ah, eu passei por TAB Acidentalmente Só isso Tá, peraí Um B Perdi o TAB nos controles um pouco Mas tudo bem Oxygen set Suit Aham Aqui Eita Hum É aqui Sim, eu estou com desidratação Será que tem como entrar, pegar água na base? Espero que tenha Que se não complicará a minha vida um bocado Ah, aqui Câmera de ar Uma série de explosivos A, B Descarregue o reboque no triturador Tem que descarregar o reboque especificamente no triturador Então eu não fiz certo ali O personagem já está começando a sentir fome Ah, sede no caso Deixa eu ver Deixa eu ver Ah Caraca Então Final do mês Como eu estava comentando antes Deveremos ser Ahn A gente tem a barrinha de energia que eu vi agora O personagem Se ele pulasse por aqui seria tão mais fácil Só que faltava ter ficado preso ali Beleza Descarregar Descarregamento E andamento Ok, pelo menos isso daqui é relativamente fácil de fazer É só olhar os painéis É uma coisa interessante Dos jogos fazerem usar Os painéis Então Dá até pra desativar e desativar coisas Possível colisão de guindaste Ahn Para continuar Estrutura Se eu não sou o tablet Ok Possível Colisão de guindaste Tá Não, beleza Não precisa mais Isso aqui agora Então Adoro quando a gente vai falando as coisas E vai acontecendo Algo que faz a gente se distrair Beleza Tá, o que vem fazer? Pressione as peças necessárias para construir o dispositivo de bateria Enche o encrodo do triturador para imprimir componentes de bateria Tá Bateria Conjunto de baterias Beleza Ahn Ah, seu tablet Se eu não partir daí Vou construir Uma vez que sim Tá Beleza Tablet Não, eu vou botar pequeno Construir Eletricidade Conjunto de bateria Se eu não tenho placa de adenino O que é que dá para construir isso aqui? Lá no chão Beleza Aviso de muita sede De oxigênio Embaixa Aqui ele está imprimindo os componentes Acho que agora foi O personagem ainda está com muita sede Está quase sem oxigênio Não sei se vai subir Espiu? Não Não está subindo É, vou morrer antes de terminar o tutorial aqui Que legal Mas pelo menos tem indicação Onde é que tem que construir a bateria? Use o maçarico para construir o dispositivo Não, tem que construir algum dispositivo Não, tem que construir algum dispositivo Peraí Um conjunto de baterias Beleza Tá, coloquei aqui Aí, aí Coloca o maçarico Faltam placas de alumínio Faltam placas de alumínio Peraí Inventário Onde é que construiu placas de alumínio? Não, não Parece que tem algo ali Deveria ter mas Não Recursos Fonte Corredores Eita Não Onde é que construiu placas de alumínio? Eita Não tem mais oxigênio... Ok, eu enchi a garrafa de água, mas eu não sei como usar a garrafa de água... Esse daqui é um depósito de sementes... Beleza... Tá... Esse daqui já deu muito errado, e eu não sei porquê... Hummm... Se eu dormir... Ah, se aqui é cama, não... Fique aqui no baúzinho... Pergido aqui no mapa... Placa de circuito... Tá, não era isso que eu queria... Controle remoto do automóvel... Hummm... Vamos lá, placa de domínio... Será que vai agora, então? Onde que tá o meu inventário, então? Não, pera... Não tô com placa de elimino e nem prato de vidro... Onde é que pega? Onde é que pega? Hummm... Não é ali? Hummm... Tem que mover... Precisamente... Por meio do inventário... Morrer... Ok... Parabéns... Para mim que falhei nesse jogo... Vamos tentar de novo... Nossa... Bom, pelo menos já sei o que tem que fazer... O fato desse jogo ter essa dificuldade me parece ser interessante... Beleza... Mas aqui é um tutorial mais direcionado... Nossa... E nesse tutorial mais direcionado... Me parece, então, que... O jogo tem suas... Limitações... Eita... Onde é que tá a pedra? Nossa, a pedra tá aqui... Tem que tá ali em cima... Apesar de dizer que tem colisão com guindaste... Não vejo de colisão com guindaste nenhuma lá... Beleza... Agora que eu sei o que tem que fazer... Vai indo... Quem já jogou outros jogos e sobrevém sabe que tende a ser mais ou menos assim... Primeira vez... É... Apanha... É... Fica um condenado... Depois vai... Fazendo e vai... Facilitando tanto a vida... Fazendo tudo muito mais rápido... Jogar Minecraft tem um pouco disso, inclusive... Vamos lá... Dessa vez eu vou conseguir... Algumas pessoas também acham um pouco entediante esse tipo de jogo... Porque de fato... Imaginem vocês ficarem fazendo isso... Que é uma questão interessante de Satisfactory... Satisfactory com tanta automação... Algumas coisas que facilitam a vida... Como uma certa... Infinitude de alguns recursos... Já dá uma ajuda... Para o pessoal... Não precisar se preocupar tanto... Com... A parte de mineração... E poder focar na parte de diversão se quiser... E também a parte de construir... Vases otimizadas... Além de outras... Questões... Inclusive... Para quem... Quem se interessa por... Métodos lúdicos para aprender... Experimentem... Uma... Otimizar uma base em... Satisfactory... E é fácil perceber o quanto... O bom conhecimento de matemática faz... Matemática faz diferença... Pronto para carregar... Aqui não está pronto para carregar... Pronto para carregar... Aqui não está pronto para carregar... Aqui não está pronto para carregar... Ah... Tem que só achar o ponto em que a britadeira vai... Aqui... Beleza... Eu acho que foi... A primeira parte foi... Ah... Aqui tem um... Aqui... Hum... Aqui... Aqui... Vai... Vamos ver o quanto eu consigo carregar dessa vez... Aqui... Aqui... Oxigen set... External... Ok... A pedra bloqueou o meu... O meu... O meu... Não foi... Não foi. Alguma dessas pedras vai? Eu vou ter que cortar mais um monte. Eu acho que não dá pra cortar nenhum, não dá pra pegar nenhum outro que tá com o negócio preto melhinho, não com o negócio verde. É isso? É isso. Então, vamos lá evitar mais um pouco. Da outra vez foi tão fácil. É isso aqui. Onde é que tá? Ok, já vai a um nível de trituração bem menor do que eu tava querendo. Talvez tenha sido o problema da posição da câmera que tenha feito eu pensar que não tava bom. Que tava bom demais ou que eu não tava achando. Porque todos parecem que estavam atrás. Olha só. Beleza. Segurança em primeiro lugar. Você fica em cima da pedra que você quer britar. Pra facilitar que você caia quando você tá terminando o serviço. Beleza. Câmera. Câmera do guindaste. Não foi. Apertei o botão de mudar a câmera pro acidente. Ó, ali tem a cruzinha verde quando dá pra pegar. Pelo que eu vi, é isso. Só que eu tenho que clicar pra pegar mais perto. Claramente eu estou pegando muito longe. Aqui. Ah tá. Esse delay ali eu não tava esperando não. Espero o delay passar. Tá. Então vamos aqui. Não pegou. Deixa eu ver aqui. Aqui. Foi. Beleza. Beleza. Encheu. Vocês podem perceber que claramente eu não estou acostumado com os controles. os controles. Mas isso daí é. Parte relativamente comum desse tipo de jogo. Aqui vai pegar. Vamos ver aqui. Beleza. Ó. Pra quem gosta desse tipo de brincadeira. Não foi. Agora vai. Eita. Ah, aqui. É, tem que... Não é qualquer lugar que ele pega a pedra não. Que até é algo que eu gostei, confesso. Pegar a pedra em qualquer lugar seria já. Tanto. Irritante. Aí já tá quase cheio. Então. Como eu comentei com vocês antes. Pode ser interessante. Vocês fazerem um tutorial. De funções e outros comandos. Tô com receio que se eu não tirar essa... Pelo menos não tirar essa pedra aqui eu vou... Eita. Tá. Cheguei ao limite. Então. Vamos seguir. Eita. Vamos aqui. Isso. A pedra ela já caiu. Desidratação detectada. Desidratação detectada. Mas já dá pra ver aqui ó. Cheguei um pouco mais longe. Da outra vez. Ó. Algo inverso já tá se recolhendo. Se recolhe quando a gente chega aqui perto. Beleza. Opa. E agora manda descarregar. Não. Mandar descarregar ou não? Espera aí. Vé. Ah. Tem que mandar descarregar ali ó. Vamos lá. Será que vai agora? Não. É aqui. É ali sim ó. É ali. Ah. Espera aí. Eu acho que tem que fazer aqui. Não. Tem um negócio ali que mira. Espera aí. Hum. Agora tampou. Então tem que vir pra frente. Beleza. Acho que é por aqui. Mais aqui. Descarregar. Será que tem como ver ali a ação? Ah. Tem como ver ali a ação. Perfeito. Ele vai aqui e coloca bem direitinho. Ok. Bastante coisa. Bastante coisa. Acho que coloquei pedra demais. Ou o jogo bugou. Não. Tá. Tá reduzindo. Gradativamente. Mas tá reduzindo. Descarregue o reboque no triturador. Então enquanto não descarregar não vai. Terminar a missão. Beleza. Descarregou. Agora tem que construir uma estrutura. Ah. Peraí. Use o ecrã da trituradora para imprimir os componentes da bateria. Adicionar. Beleza. Aí agora espera. Tem como ver algum bicho em ação? Aqui. Tem ação. Ó. Isso é a parte divertida. Vê os negócios em ação. A desidratação tá baixa. O oxigênio também tá embaixo. Aí foi. Inventário. Beleza. Use o maçarico para construir o dispositivo. Beleza. Só tem que vir aqui. Construir. Eletricidade. Conjunto de baterias. Beleza. E aí ele só sobe aqui. É preciso cultivar plantas para conseguir comida. Hum. Vamos dar e cultivar 10 batatas. Faça a mala e prepare-se. roxos de minas. Uma câmera de ar. Era para ser aqui a entrada? Deixa eu ver. Aqui que abre. Ô coisa linda. Oxigênio. Morri de burro. Morri de burro. Pra variar. Morri de burro. Cinco. Ali mostra um negocinho verde. Tipo uma arminha. É. Beleza. Tão bom descobrir que a gente é burro no jogo e por isso que a gente morre. É. Lavanderia e chuveiro. Beleza. Hum. Tá. É. Hum. Então. O que que é isso aqui? Deixa eu ver. Onde é que eu consigo água? Hidration critical. Eu tenho muita sede. Não é isso aqui. Vou morrer de sede de novo. Capaz de sim. Que eu não sei qual o negocinho de tomar água. Onde pode é um negocinho de tomar muita água? Ou tá no meu inventário alguma coisa. Não. Não. Hum. Será que tem como tomar água na pia? Ae. Ae. Realmente carregando aqui na pia. Beleza. Aviso de muita sede. Hidratação sendo por resolvida. Agora. Vamos ver a parte das batatas. Onde é que eu carrego o oxigênio do oxigênio? Do traje. Do caixota. Deve saltar no inventário. Voltar no teto. Voltar no computador. Câmera. Esse aqui. Esse aqui. Não. Algum lugar aqui. Será? Hum. Morri. Por falta de oxigênio. Bom. Gente. Asfixia. Morri. Por falta de oxigênio. Morri. Porque eu não tinha oxigênio no negócio. E eu não faço a mínima ideia de como produzir oxigênio. Eu então já. Vou encerrando o jogo por aqui. E. Vou deixar para vocês a dica. De vocês começarem pelos tutoriais. Tá. É. Sobre o jogo em geral. O que que eu posso comentar. Ele é bem realista. E. Nesse sentido de ser bem realista. Ó. Vamos lá. Nesse sentido de ser bem realista. Ele vai incomodar algumas pessoas. Porque ele tem esses detalhezinhos em excesso. De. Tem que apertar o comando do lado. Ou na direita. Ou na esquerda. Abrir. Mas. Para algumas pessoas. Isso daí é o que dá. Desafio. Então. Quem se interessa por desafio. Por. Por esse realismo. Por essa simulação. Fica. Deixa a dica. Quem não se interessa muito por isso. Ó. Fazendo os tutoriais em todas as instruções aqui. Então. Né. Aquela coisa. Mas esse daqui. É um jogo. Que é importante. Fazer os tutoriais. Para entender o que você tem que fazer. Como as coisas funcionam. Provavelmente se eu tivesse feito os tutoriais. E não ter sido tão arrogante. De que. Ah. Eu sei jogar esse tipo de jogo. Porque eu já joguei outros. E teria me dado bem melhor. Tá. Quem se interessa. Por esses detalhes que eu comentei. Então. Eu recomendo o título. Que tá lançando então agora. Dia 10. Dia 10. De bairro. Eu vou ficando por aqui. Até mais. E vocês vão ficar assim. Com essa. Vista. De eu explorando aqui. Essa região. Enquanto eu tô terminando. Até mais galera. Lembra de curtir. Compartilhar. Com os amiguinhos. E se inscrever no canal. E até a próxima.